A PM prometeu intensificar, foi o policiamento nos bairros Veneza e Jardim Alterosa, em Ribeirão das Neves, onde a noite foi de violência e protesto. A região virou uma praça de guerra, depois que um jovem que estaria armado e teria reagido a uma abordagem, foi morto por policiais. Moradores revoltados fecharam ruas e colocaram fogo em dois ônibus. Fogo? Viaturas de bombeiros. Moradores do Conjunto Alterosa, em Ribeirão das Neves, viveram momentos de pânico durante a noite e a madrugada, após a morte de um jovem de 19 anos num confronto com a polícia. Não pode fazer isso não, que eu vou te assassinar, irmão! De acordo com os militares, uma guarnição se deparou com três homens no meio da rua, que sacaram as armas quando os policiais tentaram fazer uma abordagem. Na reação da PM, um homem foi baleado no pescoço. Dois deles estavam armados e, ao ser dado a voz pela parte da Polícia Militar para realizar a abordagem, esses dois saíram correndo com armas na mão. Um deles foi detido sem nenhum excesso, com apenas um disparo, que atingiu o cidadão Igor Cândido Rodrigues, de 19 anos, que foi imediatamente socorrido ao hospital São José do Estadeu, de Ribeirão das Neves, mas que, infelizmente, não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Igor Cândido Rodrigues era conhecido como Cotinha e, segundo a PM, pertencia ao PCP, Primeiro Comando dos Predinhos, uma gangue de traficantes. Em represália, dois ônibus foram queimados, um aqui no conjunto, onde também foram feitas barricadas no meio da rua, segundo os militares, para evitar que as viaturas passassem. O outro foi queimado no bairro Veneza, que fica a poucos quilômetros do local. O barulho, fumaça, muito fogo, mais ou menos no horário do jogo, mas não deu para perceber o que era. Por que eles não liberaram para ir hoje? Bom, senhora, eu não sei informar direitão, mas teve algum probleminha ontem lá. E qual foi a orientação com a empresa deles? Não é para ir lá. Só que sim? Perfeitamente. A população pode contar com a Polícia Militar. A ocorrência, ela foi, tomou essa proporção em virtude de criminosos que atuam no local, que querem estabelecer, que querem impedir a atuação do Estado e da Polícia no local, e isso nós não vamos permitir. Obrigado.